Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com Vou chegar aqui próximo de vocês para ficar bem cara a cara Seguinte, circuito de hoje, nem estava planejado Mas aí meu amigo João, acho que é João Ribeiro Lá de São Paulo, palmeirense, acho que ele é palmeirense lunático Mas comentou no Instagram Ah Rodrigo, já postei no Instagram uma foto do circuito Mas agora não tem vídeo, não tinha vídeo O cara falou, porra, dá para gravar um vídeo Falei assim, dá não, esse circuito é muito fácil, qualquer um faz Poxa, enfim, circuito de hoje Lâmpada, potenciômetro Vamos fazer sabe o que? Isso aqui Vocês sabem ler? Com certeza, né? Então nós vamos fazer uma fonte Sem transformador Dimerizável Para até 48 LEDs Rodrigo, palavra doida é essa, dimerizável É, de dimer, dimer, né? Para poder regular a intensidade da luz ou diminuir Ah, mas como assim? Uma lâmpada LEDs Mas Rodrigo, aqui não tem 48 LEDs Sei lá quanto eu tenho aqui Eu acho que tem bem pouco Mas com essa funcionaria Funcionaria Modificando aqui o circuito dela Eletrônico por dentro Funcionaria Tá? Então estou mostrando É uma lâmpada comum Mas Diretora, mostra como vai ser Para já saberem o que a gente vai fazer Tá aqui pessoal Vocês estão vendo, ó Não é essa lâmpada amarela não Essa aí fui eu que fiz Mas Ó Tá vendo? Aqui tem uma porrada de LED Tá? Mostrando bem de pertinho aí, ó Tem muito LED aqui, ó Olha ali Que tem aqui em cima Tem do outro lado Então aqui tem 48 LEDs no total E vai ser sobre Como controlar Uma lâmpada comum dessa Com um potenciômetro Que está aqui Que a gente vai aprender A fazer o circuito hoje Então pessoal Aguenta aí Vão para a bancada Vão desenhar o esquemático eletrônico E a partir disso Vocês montem por aí Vamos lá Pessoal Já estamos aqui Vocês já tinham visto esse papel, né Que é a nossa Bela folha sagrada Aí onde a gente vai Sagrada não, né Mas folha de trabalho Onde a gente vai fazer O circuito Vai desenhar O esquemático eletrônico Do circuito da fonte Sem transformador Com dimmer Para até 48 LEDs Mas Rodrigo Pode ser menos LED? Pode Pode ser mais LED? Também pode Até quanto máximo? Não sei Isso aí depende De teste Prático Mas até 48 Eu sei porque Foi aquela lâmpada Que eu mostrei para vocês Logo na entrada do vídeo Então vamos lá Lista de componentes São apenas 7 componentes Pessoal Ah Rodrigo 48 LEDs? É Tudo bem Eu estou considerando Os LEDs como 1 Mas Vamos lá Um varistor De DRK Por 250 volts Rodrigo O que é o varistor? Eu não vou entrar em detalhes agora Pessoal Para quem está acompanhando A série que a gente começou Sobre simbologia Sobre interpretação De esquema eletrônico Lá vocês vão aprender Tá? De qualquer forma Vou falar Varistor É um resistor Dependente de tensão Ele varia a sua resistência Conforme a tensão Que entra Tá? Então está aqui Um varistor Esse aqui Vamos utilizar esse cara Um varistor O que mais? Um resistor de 100 ohms Por meio watt Um resistor de 100 ohms Marrom Preto Marrom De meio watt Um capacitor de poliéster De 470 nanofarad Por 400 volts Tá em mãos Bonito ele Ele é parrudinho mesmo Tá pessoal? O que mais? Uma ponte retificadora Ponte retificadora Diretora Tenta dar um zoom ali Para mostrar que ela tem polaridade Que ela tem ali O mais e o menos O DC Olha ali pessoal Positivo Negativo E o alternado Onde entra Rodrigo A ponte retificadora É a mesma coisa Que colocar aqueles diodos Em série E em paralelo É verdade Um potenciômetro De 5K Rodrigo Pode ser o de 1K Pode Pode ser o de 1K Pode ser o de 10K Também pode O que vai acontecer É que quando você mudar Girar Vai ficar numa faixa aqui Que a lâmpada não vai responder No caso O brilho dos LEDs Entende? Mas Para cá responde Então pode Um diodo Um N4004 Ou um N4007 Eu aqui peguei Um N4004 Mas eu recomendo Que já coloque Um N4007 Porque o preço Dos dois é igual Tá? A diferença é que um suporta Maior tensão de entrada E outro menos Mas Esse carinha aqui Ó N4004 Funciona tranquilamente E até 48 LEDs Que eu peguei Simbolizando aqui Esses LEDs aqui Tá? Até 48 deles Mas de alto brilho Rodrigo Tranquilo Não tem problema nenhum Que é a mesma coisa Que Como eu mostrei no início Ó Uma lâmpada Olha aí LEDs do tipo Montagem em superfície SMD Tá? Quantos tem aqui Eu não sei Mas Vocês viram a lâmpada lá No início Então É isso Pessoal Basicamente isso Lista de componentes Feita Comentada Mostrada Então agora Vamos desenhar O nosso circuito eletrônico Peguei aqui a caneta preta Que vocês já me conhecem Eu gosto dessa aqui Quando ela acabar Eu passo pra outra E Ah Antes disso Eu deixei aqui Outros varistores De amostra Pra vocês verem Que não precisa ser azulzinho Também tem marronzinho Tá? O varistor modifica Sua Sua aparência Sua cor E tudo depende do fabricante Então Não se assustem Caso vocês não aceitam Não encontrem o Azul Ou encontrem marrom Encontrem preto Qualquer coisa Mas ele tem que ser de 10k Por 250 volts Ah Rodrigo Eu só vou utilizar O meu em 120 volts 110 volts Beleza Pode ser de menor tensão Mas eu recomendo ainda Que seja de 250 Que funciona pra duas redes Tanto 110 como 220 Então vamos começar O nosso esquemático eletrônico Logo de cara Hoje eu não vou ler Não Pessoal Vocês conseguem entender? Uma fonte de tensão alternada Que pode ser 120 volts Alternado Ou 220 volts alternado Beleza? Por essa razão A gente botou logo Um capacitor de 400 volts Pra poder suportar Os 220 aí Sei lá São Paulo Aqui em Manaus É 120 Então Após isso Circuito Rodrigo sempre escrevendo Pra complicar o circuito Mas fazer o que? Logo de cara Quem falou Tá certo Aqui vem o nosso varistor De 10k Por 250 volts Aqui tá o varistor A função dele é Proteger todo o restante Do circuito Chegou uma tensão A mais Do que deveria Como eu falei Que ele no início Ele é um resistor Dependente de tensão Então ele estoura Ele explode Essa parada aqui Estoura E aí protege Todo o restante Do circuito Beleza Logo em seguida Insere Com o circuito A gente vem aqui Pro nosso resistor De 100 ohms Por Meio watt Ok? E logo em seguida Também insere Com ele Olha que interessante Vem O capacitor de poliéster De 470 Nanofarad Por 400 volts Rodrigo insere Aham É aí que tá Aqui tá o pulo Do gato Pessoal Por quê? Porque se capacitou Aqui De uma capacitância Razoavelmente alta Considerando o circuito De corrente alternada E uma alta tensão Entre as suas placas Ele serve realmente Pra isso Pra quê? Reatância capacitiva O que vai contar com ele É a reatância Capacitiva Desse cara Que isso aqui Essa reatância Vai fazer com que A tensão de entrada Caia drasticamente Pra alimentar o resto Beleza pessoal? Não só o resistor O resistor vai limitar A corrente Mas agora Esse cara aqui Com a reatância Capacitiva dele Insere com o resistor Vai fazer isso Que baixa a tensão A partir daqui A gente bota aqui No meio O que? O que é isso aqui Pessoal? Quando eu ligo aqui É porque está conectado Tá bom pessoal? Conectado Resistor Capacitor Está conectado Está tudo na mesma linha Aqui A gente tem Alternado Alternado É a nossa Ponte Retificadora Retificadora Ok? Onde entra nela Alternado Como eu mostrei aqui Alternado Alternado Menos e mais Que vai ser assim Perdão Ou seja Rodrigo Ela separa o circuito É verdade Tá Aqui Nós vamos meter Vamos meter não Vamos inserir O nosso Ah Rodrigão Resistor Verdade Um resistor Variável Que é O nosso Potenciômetro De 5K Tá Ou 1K Tá Não importa Potenciômetro Em paralelo ao potenciômetro Nós vamos colocar Catodo Anodo 1N 4.004 Ou 1N 4.007 É o diodo Tá Em antiparalelo Com o que? Com O diodo LED Bom pessoal Os diodos LED Que podem ser até 48 LEDs Então aqui Esse diodo em antiparalelo É justamente para poder Bloquear Para prevenir Para proteger Os diodos LED Os LED Vamos dizer assim Contra uma corrente inversa Então esse 1N 4.004 4.007 Fica aqui em antiparalelo Com os LEDs Bom Rodrigo O que mais? Acabou É somente isso pessoal Somente isso Tá Nada mais do que isso Tá Para a gente fazer A nossa fonte Em transformador Com dimmer Para 48 LEDs E mais Um detalhe importante Rodrigo A lâmpada Vamos dizer É A lâmpada LED Ela vai Que o LED Tá simbolizado nela Os LEDs Estão dentro dela Ela vai brilhar Com A mesma Com o mesmo brilho De que brilharia Com o circuito original Que veio dentro Aqui da lâmpada O que tá aqui embaixo Dessa Dessa parada Eu vou dizer logo de cara Para vocês Não Não vai Ele não vai Vai brilhar menos Esse circuito aqui Faz brilhar menos Faz iluminar menos Tá pessoal Por que? Justamente por conta Da reatância capacitiva Do resistor E a corrente aqui Tá limitada Tá É uma corrente bem limitada Ah mas vai brilhar muito pouco Eu diria para vocês também Que não Tá Por que que eu resolvi Criar Desenvolver esse projeto Que eu não ia nem postar Tô postando mais Por conta do amigo João Ribeiro Que pediu Porque Além de eu utilizar Aqui na minha bancada Você sempre olha Uma lâmpada Aqui na minha bancada Eu também Por que que criei isso? Porque eu quando comprei Uma lâmpada Diretora Que foi essa aqui Mostrando mais uma vez Para o pessoal Pessoal Quando eu comprei Essa lâmpada aqui Ela veio queimada Ela veio sem funcionar E era justamente O circuito eletrônico dela Né Essa é assim Esse modelo Mas o circuito eletrônico dela Aqui dentro Estava danificado Então ela não acendia Só que eu sabia Que os LEDs Estavam bons Então eu falei Não vou jogar fora Essa cambada de LED Então eu criei Desenvolvi Esse projetinho Esse circuito Esse esquemático eletrônico Que a gente desenhou Para poder fazer isso E aí vocês veem Rodrigo Ilumina muito pouco Eu vou fazer o seguinte Eu vou apagar a luz Aqui do ambiente Para vocês verem Diretora continua filmando Olha aí pessoal Estamos no escuro Só tem o monitor aqui aceso E Ó Posso iluminar menos Bem fraquinho Tá vendo Fica uma coisa até Meio vintage Assim Meio antiga Aquela parada bacana Ó Tirando a luz daqui Do monitor Fica Fica interessante Para poder enfeitar o quarto Ó Olha como está bem fraquinho Ou até iluminar Para vocês verem Olha o grau de luminosidade Então não fica tão ruim Assim não Tá E ao mesmo tempo Consome menos corrente Isso é óbvio Né Isso é óbvio Então pessoal Esse é o circuito Que a gente desenhou aqui Aqui está o esquemático eletrônico Não tem mistério E é isso pessoal Então agora eu vou voltar Para a minha cara E Vou me despedir De vocês Pessoal Espero que tenham gostado Um circuito muito simples Que eu nunca tinha colocado No ar Por achar que Até falei hoje Para o João No Instagram Ah Rodrigo Você vai postar Esse circuito E fala assim Não Esse circuito é muito simples Qualquer um monta Tá Mas Falei Só que eu falei assim Quer saber Vou colocar para o pessoal Pode ser útil para alguém Aqui não é canal Dos mestres Os mestres Estão ó Distantes daqui Então eu quero falar Para você até outra coisa Aproveitando agora o ensejo Aproveitando esse vídeo Não estamos gravando vídeo Com tanta frequência Mais tipo 5 por semana 4 por semana Mas a qualidade tem que continuar E vocês já me conhecem Sabem muito bem Que o Rodrigo Costa gosta De eletrônica analógica Mas Rodrigo Sou formado em eletrônica analógica Com ênfase Em eletrônica digital Já construí satélite Já trabalhei em empresa militar E por aí vai Não preciso falar mais Das minhas credenciais Para vocês Sou registrado No Conselho Regional De Engenharia Sou registrado No Conselho Federal Dos Técnicos Industriais Sim Não preciso passar Meu número para vocês Porque não há razão Eu sei que vocês acreditam em mim E eu vou falar uma coisa Para vocês agora Compartilhe esse vídeo Deixa o teu gostei Eu não vou nem mais falar Deixa o teu desgostei E explica Porque o pessoal é lorota Detesto lorota Mas tem pessoal Que bota a mãozinha para baixo Porque tem problema mental Ele sabe botar Clicar Mas ele não sabe digitar Eu não gostei Porque isso não foi bom Tem gente que fala Rodrigo não se imputece com isso Não fica com raiva Não fico com raiva não Mas eu falo para vocês Detesto gente Como eu vou falar? Plim, 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 plim Gente que não sabe o que fala Gente que não sabe o que diz Gente que não sabe nem o que vê Não sou fã desse tipo de gente Se você é assim Beleza Fique à vontade Pode desligar o canal Vai ver a Rede Globo Bom Rodrigo parece meio grosso Sou real Sou verdadeiro Trato todo mundo De igual para igual Só que agora Não gosto de putaria Nem de sacanagem E vou falar Pessoal É muito difícil Gravar vídeo aqui para o Youtube Muito difícil Por que está tendo menos frequência? Porque eu tenho trabalho Tem que pagar conta de luz Tem que pagar a conta d'água Tem que pagar o condomínio Eu vivo de aluguel Tenho um monte de conta para pagar Fora que Outras contas que é Ah eu posso ir no hospital Tem que ir para o SUS Tem que depender Eu não morrer na fila do hospital Enfim Muitos que estão assistindo esse vídeo Graças a Deus Tem uma vida muito melhor Outros tem até pior Mas o lance é Fazer um vídeo Gravar um vídeo Editar um vídeo Pedir para a diretora Ficar segurando essa câmera Ter paciência Altas horas da madrugada Que horas tem agora? Ó Para vocês verem aqui Que não é mentira São 1h42 da manhã Em Manaus Ou seja São 3h42 da manhã Para vocês aí do sul do Brasil Mas a gente está aqui A diretora ainda vai editar esse vídeo Para que eu possa colocar no ar hoje Não é para o pessoal ter pena Porque tem quem tem pena É galinha Mas é respeito Tá? É gratidão pelo trabalho Se está ajudando Como muitos aí A maioria Graças a Deus Resposta Um cara gostei Ajudou Foi bom Tem gente que me manda e-mail Pedindo consultoria personalizada E não paga nada E eu ainda vou lá e respondo Quando a resposta é um pouco breve Vou pedir teu auxílio Compartilhe o vídeo Clica no gostei Se inscreve no canal Clica no bendito sininho Fala para os colegas Na faculdade Na escola No curso técnico Fala pessoal Abre a boca para falar Abre a boca Eu falo assim alto Mas abre a boca para falar Porque se eu resolvesse Me caló Vocês iam ver quem? Ah Rodrigo Eu ia ver o vídeo Do outro cara lá Bom Então vá Então vá Porque eu estou pensando Seriamente Em dar um pause Nesse canal O número de inscritos É uma miséria O pessoal critica Ou melhor Clica a mãozinha para baixo Porque não tem coragem De falar o porquê Não gostou E quando falam Parece que não assistiram O vídeo todo Fica uma mongoloidice O cara não vê o vídeo todo E vai lá e fala Para Detesto putaria O que eu não gostaria de ruim Para mim Não quero para vocês Então pessoal Tem a plataforma Do apoia-se Apoia-se Apoia.se Barra eletrônica Para todos Cara Só tem um indivíduo lá Contribuindo com Três reais por mês Sabe o que é três reais Pessoal É menos que um dólar São alguns centavos Três reais Tu compra o que O que você compra Com três reais Ah Rodrigo Mas tem um monte De canal melhor Que o teu Que não cobra nada Beleza O que tu está fazendo aqui Essa é a pergunta Então colaborem pessoal Vai lá Dá uma visitada No apoia-se O apoia-se Não vai ter os vídeos Que aqui tem Eu criei a plataforma No apoia-se Já faz mais de um ano Cara Mais de um ano E um cara Dando três reais por mês Por favor pessoal Eu peço ajuda sim Contribui com o canal Vocês perceberam Que eu não vejo Não venho mais fazendo Unboxing Unboxing Não tem como Comprar mais nada Não dá mais para comprar Não tem grana Não tem dinheiro Youtube não paga Coisa nenhuma Tá Tem gente com 150 mil inscritos Que não ganha nada Imagina o Rodrigo Costa Aqui com 10 mil inscritos Pessoal Então Quem puder Ajuda Pergunta Manda e-mail Até perguntando Como doar Como ajudar Doar não Vocês não estão doando nada Porque doar É você dar uma coisa E nunca mais ver o resultado disso Eu estou aqui sempre Tentando gravar algo de útil Ah Mas eu quero aprender Arduino Eu quero aprender O Cortex-M Tá fazendo o que aqui A estala vista Tchau Fique aqui Quem quer Isso aqui não é Rede Globo Que fala mentira E mantém todo mundo Eu não estou nem aí Para a Rede Globo Eu não vejo essa bosta Então pessoal Ajuda Por favor Quem puder Ajuda Não é para mim Ficar rico não Porque se eu for ficar rico Eu ainda vou gravar lá Do Caribe Vídeo para vocês Tá bom Bom Isso é o que eu queria falar Por hoje Desculpa aí o desabafo Mas não dá mais para segurar Está muito difícil Manter E eu vou falar para vocês Outra coisa Eu estou pensando aí Também em busca De sobreviver Estou pensando Em trabalhar Com uma pessoa Eu estou aí Está contratando alguém Tenho planos Tenho planos Então pessoal de Manaus Manaus Amazonas Principalmente Ah eu sou aqui Do Rio Grande do Sul E estou mudando para Manaus Beleza Seja bem-vindo Se quiser entregar O teu currículo Manda Rodrigo Costa Arroba Eletronicaparatudo.com Rodrigo Costa Arroba Eletronicaparatudo.com É o meu e-mail pessoal Manda teu CV Teu currículo Vitae Se você é inscrito no CREA Bacana Se é no CFT Melhor ainda Manda teu currículo E se não é inscrito Em lugar nenhum Também dana-se O que importa É o cara que tem Boa onda Bom coração E quer fazer Então pode ser Que eu venha Trabalhar com algum de vocês Que queiram trabalhar comigo Já me conhecem né Sou um pouquinho rígido só Bom Fique à vontade Manda teu currículo Vitae E se E se A oportunidade de fato Se concretizar Eu entro em contato com vocês E aviso De qualquer forma Eu vou agradecer A atenção E o currículo que vocês enviaram Então pessoal Fiquem com Deus Fevereiro tá chegando E Rodrigo Costa Vai ficar mais velho Se eu chegar nessa data aí Bom Vou falar o dia não Vocês descubram Um abraço E tchau Audio Jungle Audio Jungle Tchau 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 Tchau